E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer pra vocês a última rodada da fase de grupos da Copa Peste em BR É galera, se vocês estão acompanhando a tabela já estão ligados que eu me classifiquei né cara Me classifiquei e em primeiro lugar ainda né, estou classificado em primeiro lugar da competição aí Então estou jogando aqui pra cumprir tabela aqui, vou jogar hoje contra o Físio Mas tem uma coisa legal aqui do jogo contra o Físio Somos os únicos torcedores da luz aí no mundo tá E a gente vai jogar junto aqui o confronto de Lusitanos aqui Então galera, o negócio é o seguinte, o primeiro jogo foi no canal dele tá É um jogo diferente lá do que vai ser aqui Mas o primeiro foi lá no canal dele e ele tá lutando né Pela classificação né galera Então esse jogo é muito importante pra ele Então o primeiro jogo foi lá no canal dele, link aqui na descrição Vai lá, assiste o link do jogo no canal dele E depois volta aqui e assiste no meu canal tá Porque muito provavelmente eu vou dar algum spoiler aqui daquela partida Que foi muito importante aquela partida Então aqui na descrição, vai lá, depois você volta aqui É isso aí então, vamos lá então O time do cara aí tem Moratinha, Lacazette, Eriksen, Ransen, Kovacic, Pjanic A zaga dele também é boa, com um grande goleiro aí o De Rea Bom time aí, o do Sr. Físio tá Bom, como eu falei, ia dar spoilers né Como eu já tô, isso aí todo mundo já sabe, eu já tô classificado Eu posso testar algumas peças né Eu vou começar com o Elbeck aqui Vou botar o Lemar, vamos começar de Lemar na esquerda Tá, carrascou na direita, Lemar aqui Beleza, vamos começar com essa formação Com o Blaise Matuidi, Pogba Vou testar também mais uma vez aqui o Alex Telles Beleza, e no segundo tempo eu espero botar o Denis Soares E o Renato Sanches também pra jogar, tá galera Então, vou jogar sério Mas eu quero testar todas as peças da minha equipe né Eu quero ver o que eu posso fazer de diferente Em algum jogo que eu precisar no Matamata né Lembrando que eu tô classificado em primeiro Então, como eu tô classificado em primeiro Eu vou, não estou em Januário de novo não Vamos no Allianz Parque agora Como eu tô classificado em primeiro, direto Eu não vou participar da fase preliminar ali né Que vai ser dos segundos e terceiros né Os segundos e terceiros vão jogar entre si E quem vencer vai me enfrentar né Não do meu grupo né Acho que é do grupo A e do grupo C Não, grupo B Que o segundo do grupo A A tabela tá na descrição tá Acesse o link da tabela na descrição E também de todos os outros participantes da competição tá Eu não lembro certinho quem que eu vou enfrentar não Beleza Mas eu já estou classificado direto para as quartas de final aí Eu acho meio ruim isso na sinceridade Porque eu vou ficar um tempo sem jogar né Aí vai ser ruim Eu vou pipocar certeza Rolão melão Começa a última partida da fase de grupos Vamos lá então Vamos tentar manter aí a invencibilidade É rapaz, não perdi ainda Na competição Vamos fechar com chave de ouro a fase de grupos aí Xamã Clube e time do cara Well back Que chute horroroso cara Mas sobrou para nós ainda Não sobrou não Mano, uma coisa importante É que agora Como eu passei de fase em primeira Eu vou ter direito a três jogadores Parece de outras equipes né Eu não sei como vai funcionar exatamente Vou perguntar para os organizadores principais Lá o Marlon e o Dedeko Como que vai funcionar essa parte de Do que que eu vou poder pegar E de quem que eu vou poder pegar né Eu posso pegar dos caras que vão ser eliminados né Tomara que o Sherby seja eliminado Que eu quero alucar E cara Eu vou poder pegar jogadores dos eliminados Mas eu não sei exatamente como isso vai funcionar Olha a bola lá na frente para o Well back O Well back arrancou a invadioura Vai mandar de cobertura É É do Xamã Clube É dele O Well back O Well back abre o blocário para o Xamã Clube Que passe do Lemar O Well back saiu sozinho na cara do gol Chegou a invadioura Aí para garantir né Para garantir aquela cavadinha Se bem que no jogo de ira Eu tentei fazer isso e não funcionou Então tá aí Dani Well back Marca o gol do Xamã Clube Olha o passe do Lemar Para o Well back Então como eu tava falando Eu não sei como vai funcionar na próxima fase Mas vamos ver Espero reforçar meu ataque principalmente Trazer um cara forte como o Luká Tem que pegar uma estrela para o meio campo Ou para a volância Mas eu quero principalmente também um zagueiro Quero um zagueiro Preciso muito de um zagueiro Ou um lateral tá Olha o Físio mandando a bola aqui para esse cara Que eu não sei pronunciar o nome Vem chegando a bola para dentro Para a Moratinha Bateu Pegou o Perinha A bola não entra Rapaz A bola não Achei que ia ser gol Marquei muito mal ali Não foi gol do Físio Duelo de Lusitanos aqui No YouTube Olha o time do Xamaclube chegando Olha a batida para o gol Defesaça do De Rea Caramba Que jogada também do Xamaclube Que bosta que eu fiz com o Matuidi Tá um pouco de delay essa partida A partir de dia não tava com muito delay não Talvez minha internet seja um pouco ruim hoje Peço desculpas aí o Físico Não sei cara Mas tá um pouquinho Não sei se ele tá sentindo Às vezes não Às vezes acontece Se o cara tá sentindo delay Eu não É Konami né Tá um pouquinho Mas não tá muito Dá pra jogar de boa Mas tá um pouquinho mesmo Se for a minha culpa Eu peço desculpas Mas eu não sei Sinceramente eu não sei O Rie cruza Vai no Padre Deve ter um toque de cabeça Afasta ali o De Rea Do Físico Bola para o Padre De novo Não que era bem isso que eu queria Labir Bateu Muita Onzadia O chutado ali né Mas tem que testar as possibilidades né É isso aí galera O Bernardo pelo jeito Tá passando em primeiro No grupo A né O grupo B É o que tá indefinido né A liderança ainda Que tá indefinida Eu tô passando em primeiro No grupo C E muito provavelmente O Casca vai passar no grupo D ali Como primeiro lugar né Então esses aí São os garantidos aí Na próxima fase Quem tá brigando lá No grupo B né O DR O AF né E o Marlon Eles tão brigando Pelo primeiro lugar Lá os três né Não sei quem vai ficar aí Na primeira colocação Nessa última rodada aí Quem que vocês apostam Provavelmente já deve ter saído A última rodada né Quando sair o meu vídeo Já deve ter saído A última rodada dos caras Enfim né Bola lá Fica pro Moratinha Tá tranquilo Serena ali O Cotiel Não tá tão serena assim né Pra fazer espaço horroroso aí Meu pai amado Olha o Meia Lua Morata bateu É É o gol do Físio Tá aí rapaz Moratinha Moratinha Aquela verdade é a lei do ex né Moratinha marcou o gol Mano eu caí nessa jogada Nunca caio Não tô caindo mais Eu já caí bastante Nessa jogada Mas não tô caindo mais Mas agora eu caí Chutou no canto O goleiro Perim Se eu tivesse a oportunidade De pegar um goleiro Mas ele não é Assim absurdo Eu preciso de um goleiro Gentilmente Não preciso Mas óbvio Se eu tivesse um goleiro Foda Seria bom Mas meu principal Meu principal Foco É o atacante Principalmente E também A zaga né Só que as vezes Eu não vou nem pegar Meio campo Meu meio campo Tá muito bom A não ser que você já Sei lá Uma estrela do futebol mundial Sei lá Modric Nem vale a pena Também Lemar é você Cruzamento Pra lindar Blaze Matuidi Defesaça do goleiro Caramba Quase mais um gol Do Matuidi Matuidi do antileiro Cruzamento pra lindar Afasta a zaga De novo ali Do Físio O Rie Arrancou Lacazette na marcação O Rie Continua mais um escanteio Pro Xamã Clube Klein manda a bola Pra pianite Do Físio O Físio vem chegando Falta Falta no Matuidi Falta no Matuidi Cruzamento pra Muratinha Eu não sei Se ele tem chance De classificação Ainda se ele vencer Esse jogo Sinceramente eu não sei Não lembro na tabela Eu acho que ele teria Que vencer os dois Ou torcer Por um resultado Dois empates Do Sherby Sei lá Vitória do Sherby Não sei O que ele precisa O Sherby que já tá eliminado Não sei E o Juizapita Pra terminar o primeiro tempo Um para o time Do Físio Um para o time Do Charmão Clube Agora é hora de a gente Fazer algumas alterações aqui Bom, vamos começar Do seguinte maneira Aqui, ó Vamos começar com Com a saída do Blaise Matuidi Que é a entrada Do Denis Soares Tá? Por ele ser do Barcelona É capaz dele ser bão É capaz dele ser bão Será que tem alguém Que pode jogar de centroavante Aqui, ó O Eden Hazard Sabe jogar ali de centroavante Mas se eu boto ele de SA Eu acho que ele funciona Até melhor, hein Aí eu tiro o Welbeck E vamos entrar com o Wesley Snyder Aqui pra testar ali também Só que eu tenho que recuar Um pouco o Snyder aqui Beleza Vamos tentar fazer Uma transformação maluca Aí, às vezes pode funcionar, cara Vamos lá pra segunda etapa Aí é bom pra gente testar Possibilidades Pra outros jogos aí Do mata-mata, né Pelo menos mais dois jogos A gente vai jogar Eu não sei quantos jogos A gente vai jogar ainda Na competição Mas pelo menos mais dois A gente vai Então é isso aí Rolou o Melão Pra segunda etapa Começa Xamã Clube E o Físio Bola na frente É o Eden Hazard Eden Hazard arrancou Na posição nova Eden Hazard arrancou Vem chegando Pra ser uma navegação Nossa, imagina ele tira esses dois Se ele tira esses dois Vai ser da hora Mas ele ia perder o gol Ele é desses, né Ele é desses aí Que chega na casa do gol E perde Ele já fez isso Nessa competição Vai, todo mundo pra lá Vai Todo mundo pra lá Cruzamento Pra dentro da área Vem chegando Achei que ia passar Snyder tentou o cruzamento Não conseguiu Denis Soares Primeira participação Na Copa Pestim BR Manda a bola pra Cotiaoni Pra Cotiaoni Manda a bola Embaixo aqui pro Alex Telles Tô usando mais o escudeiro Mas o Alex Telles também é bom Vem chegando Alex Telles Cruzamento pra dentro da área Vem ter todo o topo de cabeça Não vai funcionar, né Bateu pro gol Defendeu o gol Defendeu o gol Do nada Uma pancada ali do Lemar Meu Deus do céu, cara Mais um jogo 1x1 aqui no canal, né Cruzamento pra dentro da área Que tá empatado, né Bastante empate Eu tô jogando melhor fora de casa Do que dentro de casa Manda boa A bola na frente pra Eden Hazard Pra Eden Hazard arrancar Partiu pra cima de marcação Eden Hazard vem chegando Bola na segunda trava Tá passando alguém Não tá passando ninguém Tá passando ninguém, né Tá passando ninguém Então vai sozinho mesmo Defesaça do De Rea Caralho Que defesa, mano Puta lá Miséria, velho Ele foi indo, foi indo Foi, Trey Não só foi indo Como foi, Trey Tirou a marcação Tá passando no meio Lá do Labilli Cruzamento pra Labilli De cabeça De novo, De Rea Tá salvando, hein Tá salvando o De Rea, hein Sobrou pra Eden Hazard Bateu, bola Espirrou Sobrou aqui o Lemar Meu pai, amado Onde a bola passa Ela ficou passando Na frente do gol, cara Que agoninha, mano Wesley Snider O Snider tirou a marcação Arrancou o Snider Bateu Golaço É do Xamã Club Tá lá o Wesley Snider Que golaço do Snider, mano Aí sim Primeiro gol dele na competição E um golaço Ele achou que eu ia tocar Eu fui mesmo Na individualidade Individualidade Do senhor Wesley Snider Tirou a marcação Do primeiro ali Puxou Bateu colocadinho Sem chance pro De Rea Tava catando tudo Mas essa não deu Wesley Snider Camisa 33 Tá aí Olha lá Vou trocar um pouco Das camisas dos meus jogadores As camisas tudo estranhas Aí o Snider puxou Esse drible foi bonito Aí tirou a marcação Arrancou Do Pianic Com o Vassetti ali Golaço Golaço Não deu Gol de Wesley Snider Gol do Xamã Club Dois para o Xamã Club Um para o time do cara Boa bola Fique para Eden Hazard Eden Hazard puxou Para o time da marcação Tirou Nossa senhora Me deu a mão Cuide do meu Defesaça De novo Velho Meu Deus do céu Cara Olha a jogada Do Eden Hazard Olha só o que ele fez Meu pai amado Aí ele chegou Que trivelinha né mano Usa outra perna Eu sei que é uma boa Mas usa Às vezes é bom Você usar as duas pernas No futebol 86 minutos Vamos lá Mas o Snider Vamos fazer o terceiro gol Para acabar com essa mirosca E não correr o risco De tomar o empate Igual eu sofri Contra o Dedéca Cruzamento para o Lindaro Vai ter um toque de cabeça De novo De reia Meu Deus do céu Cruzamento para o Lindaro Afasta a zaga do Físio Sobrou ali para a Labille Para a Labille Arrancar a partida Tirou a marcação Labille Labille bateu O bala espirrou Sobrou para o Balaz Ele bateu Pediu Mas ele pegou de novo Se eu pensar em um goleiro Já sei quem eu vou pegar Está de brincadeira Pegando tudo Se sua mãe aparecer aí A mãe de você que está assistindo Aparecer Ele pega também É foda rapaz 88 minutos A barba vai crescendo Vamos lá O último lance do jogo Bola na frente Sobrou para o Lemar Ainda na cagada Lemar Para fechar o jogo Para fechar a fase de grupos É gol do Xamã Clube Lemar Lemar fecha Bota a tampa no caixão do Físio Encerra a participação dele na competição E classifica o Xamã Clube com invencibilidade Para a segunda fase da competição Seis vitórias e dois empates para o time do Xamã Clube O Xamã Clube está pegando fogo Olha só o Lemar Tomou a bola ali do zagueiro No último lance do jogo E fecha o caixão É isso aí Três para o time do Xamã Clube Um para o time do cara Sensacional Olha a bola do Eden Hazard também Mas foi vacilo do Sócrates Aí pegou a bola ali O cidadão O Lemar invadiu Chutou golaço Três a um Lemar Xamã Clube Primeiro do grupo Vinte pontos na competição Seis vitórias e dois empates Está espetacular o Xamã Clube Final de jogo É isso aí galera Vacilamos os jogos contra o Dedeca Eu acho que pelo menos Eu acho que o dentro de casa Na minha casa dá para ter ganhado Aquele jogo contra o Dedeca Ele empatou no final Dá para a gente ter chegado a mais pontos Dá para ter chegado a vinte Vinte e seis no total Mais vinte pontos está espetacular Invicto ainda na competição Mano Sensacional Vamos ver quem a gente vai pegar Nas quartas de finais Vai demorar um pouquinho né galera Que esse vídeo aqui está saindo agora No dia sete Vai demorar Ainda tem a fase preliminar O jogo de ida O jogo de volta né E depois Vai ter só as quartas de final Então pelo menos Umas duas semanas Dez dias aí Para eu voltar a jogar Bom Foi sensacional a primeira fase Digam aí nos comentários O que vocês acham aí O que vocês acharam Dessa primeira fase Da Copa Festinho BR Quero agradecer também O Físio aí O Lusitano Físio Foi um prazer jogar com você Comenta e avalia Me siga no Twitter Copa Xamã Games Um forte abraço para todo mundo E até as quartas de final Um forte abraço Tamo junto Valeu